Agora o caso do acidente envolvendo uma lancha em Balneário Camboriú, o homem, que infelizmente morreu em decorrência do acidente, foi identificado. Confira todos os detalhes na reportagem de Grace Cezemel. Tanto a Marinha do Brasil como a Polícia Civil investigam as circunstâncias do acidente que aconteceu na manhã da última quinta-feira envolvendo uma lancha em Balneário Camboriú. Sete pessoas, mais o condutor, estavam na embarcação. O acidente aconteceu aqui, na direção da rua 2600, bem no centro de Balneário Camboriú. Dois homens nadavam nessa região, nas proximidades da Ilha das Cabras, quando foram atingidos por uma lancha. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro teve lesões graves nas pernas e foi encaminhado ao Hospital Ruth Cardoso, onde segue internado. Segundo a Polícia Civil, o condutor da lancha prestou socorro às vítimas e tinha habilitação para dirigir a embarcação. Com base nas oitivas realizadas e como na documentação e mídias acostadas aos autos, verificou-se que o condutor da lancha não havia ingerido bebida alcoólica, conforme o teste do bafômetro realizado. Ele possuía habilitação para a condução da lancha e, em princípio, conforme o vídeo feito momentos antes da própria lancha, ele estava navegando no local permitido. Segundo as informações prestadas pelo condutor da lancha, eles não viram ninguém nadando, apenas sentiram impacto e perceberam uma das vítimas pedindo ajuda. Imediatamente após o acidente, foram prestados os primeiros socorros com a realização de tornequete na perna da vítima de lesão corporal e acionamento do corpo de bombeiros. As regras de navegação prevêem que as embarcações podem navegar após os 200 metros da costa, o que estaria sendo seguido pela lancha no momento do acidente. E por meio do depoimento dos tripulantes envolvidos na embarcação, assim como das autoridades que estavam prestando socorro, assim como fazendo já o início da investigação, foi colhido que a embarcação estava ali na faixa de mais ou menos a 400, 500 metros da faixa de areia, que é justamente ali a proximidade da Ilha das Cabras. Quanto ao inquérito administrativo que foi instaurado, ele tem um prazo de 90 dias para ser concluído e, posteriormente, ele será encaminhado ao Tribunal Marítimo a quem cabe decidir e julgar os acidentes e fatos da navegação ocorridos em todo o território nacional. A polícia científica confirmou que a vítima fatal do acidente é Rafael Aragão Gonzalez, de 49 anos. O corpo dele será velado na tarde desta sexta-feira em Florianópolis. Rafael deixa dois filhos enlutados. Segundo a família, ele nadava há bastante tempo e costumava ficar perto do posto de salvamento. Já Valmir Colombo, de 61 anos, a outra vítima do acidente, é natural e morador de Balneário Camboriú. Ele segue internado no Hospital Ruth Cardoso e o estado de saúde dele é grave, mas estável em decorrência dos ferimentos sofridos nos membros inferiores.